Indo para uma perspectiva de priorização, indo para essa visão, e você também já teve um estágio que você estava começando, então você lembra como é difícil. Cara, o que você entende que eu preciso ponderar? Será que vale a pena realmente abrir mão da minha saúde no curto prazo para fazer uma empresa virar? Qual é a tua visão em relação a isso? Primeiro que as pessoas têm uma visão muito errada sobre priorização. Elas têm uma visão pétrea sobre priorização. Isso não é certo. Você tem prioridade de sua família quando você está com a sua família e você deixa de atender seu telefone. Você tem prioridade para o seu emprego quando nada que vem de fora atrapalha o seu trabalho naquele momento. Você tem prioridade na sua saúde quando você separa uma hora por dia e você se propõe a fazer exercício e não atender telefone, a ficar funcionando em rede social, a assistir novela, ficar gastando tempo à toa. Você tem prioridade naquilo que são questões suas, individuais, quando você deita na sua cama, em vez de você ligar um programa que você não quer assistir, é você fazer alguma coisa que te traga autoconhecimento e crescimento pessoal. Você dá prioridade para aquilo que é a sua vida pessoal íntima com a sua esposa, com o seu marido, quando você está com ela e somente com ela. Essas situações, da forma que eu coloquei para você, descrevem prioridade dinâmica. É prioridade de forma de bom senso. Quando você se põe para fazer alguma coisa, você se faz aquilo com qualidade. Eu não consigo passar cinco horas, seis horas do dia com a minha filha. Gostaria, porque minha filha mais nova, ela está estudando na escola, ela está com 12 anos, e ela está em um período muito delicado, onde ela está realmente decidindo o que ela vai fazer da vida dela, se ela vai seguir os meus passos da mãe dela, se ela vai fazer uma vida, uma história completamente diferente da nossa. mas se eu tenho, por exemplo, sábado, uma hora com ela, eu fui fazer aquilo que eu mais sei fazer. Em primeiro lugar, eu levei ela para fazer exercício comigo, porque isso é uma coisa que eu posso passar para ela. A cultura do exercício, não necessariamente fazer musculação, mas a cultura de exercitar-se. E depois eu fiquei mais meia hora com ela, na piscina do prédio, brincando com ela, olhando para ela, jogando vôlei com ela, fazendo ela dar risada do meu jeito esquisito de bater na bola, que ela não aprendeu desse jeito. Mas veja, o telefone não participou desse momento, estava só eu e ela, e independente do que eu tivesse para fazer, porque eu sempre tenho alguma coisa para fazer relacionada ao trabalho, o trabalho espera. A prioridade, naquele momento, é ela. Minha filha mais velha, por outro lado, tem 18 anos. E se a gente acha que criança pequena dá trabalho, filho dobrado, trabalho dobrado. Filho criado, trabalho dobrado. Ela está em uma fase onde as decisões dela vão ser para aquilo que é o resto da vida dela. A faculdade que ela escolheu, a forma que ela vai se portar na faculdade, a história dela com o namorado dela, a saúde da relação dela com o namorado dela. E essas coisas, eu pude estar com ela durante alguns momentos, quando a gente saiu junto para comprar um presente que ela vai levar para o namorado dela nessa viagem que a gente vai fazer. E aí, o que eu fiz? Eu fui o pai que sentou no banco do passageiro para o filho dirigir. Porque o filho tem que ter essa noção de que ele cresceu. Eu fui o pai que levou ela até a loja e fez ela fazer conta para ver o que ela podia comprar. Afinal, ela está dando presente, não o pai dela. E isso é o tempo de qualidade que eu consegui naquele momento desenvolver com ela. Pequenas lições de como a vida acontece, aonde. Ela era a minha prioridade para eu estar como espectador das decisões que ela tomava diante das coisas simples que a vida tem. Porque a gente não começa a vida do mais complicado, a gente começa do mais simples. Quando eu estou com a minha esposa, por outro lado, e eu tenho a satisfação de dormir ao lado dela todo dia. Ela é 100% do que eu estou prestando atenção. Seja para a gente falar de coisas difíceis, porque nós somos um casal e um casal não lida com coisas fáceis, lida com coisas difíceis. Seja para trocar carinhos em meio a situações difíceis, porque quando você está com a pessoa da sua vida e tem situação difícil, você vai fazer o quê? Você vai trocar a farpa? Não, você troca carinho. Lembra que a gente casa. A gente casa justamente para quê? Para dividir a tristeza. porque ela fica menor. E para somar o amor, por que ele fica maior? E por mais que eu gostaria de passar o dia inteiro com a minha mulher, porque eu gostaria realmente de que isso acontecesse, a gente não pode. A gente tem certas obrigações que fazem com que a gente se programe, mas é muito errado pensar que prioridade exclui as outras coisas. É a mesma coisa que foco. uma pessoa de sucesso, ela não tem foco. Ela tem propósito e uma prioridade dinâmica. Uma pessoa que tem foco, ela não enxerga nada que está do lado dela. Por exemplo, você iria para uma guerra se você fosse o soldado do seu lado, ele fosse um sujeito muito focado? Se ele fosse muito focado, ele ia atirar para frente. Ele não ia ver ninguém que ia estar atrás de você, do seu lado. Então, você ia ter que proteger ele, não ao contrário. Foco é uma das coisas, é uma das habilidades fundamentais para você ter sucesso, mas que as pessoas também usam errado. Assim como prioridade. Essas coisas são dinâmicas. Você tem foco, você tem prioridade, momentaneamente, quando uma coisa se apresenta. A gente não lida com todos os problemas de uma vez e a gente não fica livre de problema nunca. Então, quando uma pessoa fala para mim, ah, eu tenho muito problema. Que novidade, todo mundo tem problema. Agora, você está pensando em todos de uma vez? O errado é você. Você está querendo se livrar de todos? Você está errado também, porque a vida é isso. Olha o que acontece com as pessoas que têm grandes sabedorias para a gente para dividir conosco. São pessoas que trabalham até hoje. Não são pessoas que se aposentaram e estão confortavelmente vestindo seus pijamas sentados nas suas cadeiras reclináveis assistindo Netflix. São pessoas que, com 80, 90 anos, eles estão surpreendentemente vivos. E que eles estão dispostos a ensinar não mais com palavra, porque... Aí eu tenho que emprestar o que é... O que é esse mesmo cara chamado Heckman, que foi um ganhador do Nobel, e que ele escreveu sobre o que é densidade cognitiva nível de consciência. Ele fala que quando a gente atinge os 40 anos, a gente tem três vezes mais capacidade de atenção, de nível de consciência do que quando a gente tinha 20. Quantos anos você tem? 41. Ótimo, 41. Fala para mim que todo dia você não pensa assim, puta, se eu soubesse isso quando eu tivesse 20... Nem falo, nem falo, nem falo. Isso daí é o nível de consciência. Quando você tiver 80, você vai ter o triplo ou o quadro pelo que você tem hoje. Você vai saber muito mais do que você tem hoje. Quanto você vai gastar da sua vida em atitude e quanto você vai gastar em palavra? Por isso que as pessoas sábias, elas te ensinam com exemplos. Porque elas sabem também que não adianta te falar. Aquilo que você tem de experiência, às vezes, muitas vezes, não é o suficiente para que você aprenda. Você tenta enxergar. Ou então você espera ter a sua experiência para você aprender. Só que aí sai caro, né? Diz que a pessoa inteligente aprende com os próprios erros. A pessoa sabe e aprende com os dos outros. Então, dentro disso, o que a gente começa a compreender? Se você começa a entender que a gente é um computador extremamente perfeito, mas que está sendo operado errado, você não tem que reclamar dos problemas, você não tem que colocar suas dificuldades, você tem que entender como é que você funciona. Porque até o ponto de você entender como você funciona, aquilo que você conquistou foi na sorte, você vai perder pela sorte. aquilo que você conquistou pela consciência e perdeu pela consciência, aí não. Aí é aprendizado. Mesmo que você perca, você recupera mais para frente. A história do foco e do propósito e da prioridade, então, ela entra nesse tipo de situação. Então, em primeiro lugar, você não tem que ter foco, você tem que ter um propósito. Qual o meu propósito? Esse propósito, ele não está linkado ao quanto você tem de dinheiro na sua carteira, porque isso é variável. Ele tem que estar linkado a uma coisa pétrea. O que são seus valores inegociáveis? É o seu casamento? É a sua família? São seus pais? É alguma coisa do mundo que ele não está no plano material de ser conquistado? Ou seja, que você não pode comprar, vender, emprestar ou alugar? Isso é um propósito. E uma prioridade? É a etapa necessária naquele momento para você atingir o seu propósito. naquele momento. Então, quando você começa a entender esse tempo de duração daquilo que é uma prioridade, você começa a ter mais compreensão do que são esses problemas. Você começa a entender que a vida são esses problemas. Você começa a ter satisfação naquilo que é a resolução desses problemas em vez de você amaldiçoá-los. O que é o que é o que é?